Música Segunda hora no estúdio da TV Tempo, meu povo! Soma! 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 Simora, meu povo! Segunda por aqui, olha só, quero agradecer já a sua presença, você que está me permitindo entrar na sua casa, um grande abraço para todo mundo que assiste lá na Feira da Panaí, o pessoal lá do mercado também, Adolfo Lisboa, sempre sintonizado aqui na TV Tempo, quero chamar a atenção de você papai, você mamãe, sabe por quê? Porque é o seguinte, você presenteou o seu filho, mas ele não pode perder também o programa na mira, tá certo? Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e principalmente o pessoal que me assiste pelo Facebook, porque o Facebook alcança todo mundo, né, dessa terra, isso mesmo, tem gente assistindo a gente de São Paulo, todo mundo ligado no programa na mira, o programa de maior audiência neste horário. Vou pra cá para o Rui Mendes, sabe por quê? Porque os telefones já estão liberados, 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. Alô, meu povo, você só pode falar comigo pelo telefone fixo? Jamais, minha gente, eu tenho uma solução para você, você que não tiver condições de ligar para mim no telefone fixo, vai mandar mensagem no zap zap aí, ó, 99327-6649, ainda estou arrumando mais uma solução, mais uma solução, vou aqui para dizer o seguinte, ó, você que não conseguir mandar o WhatsApp, pode entrar no Instagram do arroba TV em Tempo online, vai lá no direct do nosso Instagram da TV em Tempo e manda lá sua denúncia falando tudo sobre a segurança pública. Tem gente andando armada perto da sua casa? Tem gente pulando do seu muro? É? Tem o Ricardão fazendo companhia para a sua esposa? Manda para cá, meu povo, não pode recolher para o lado, mas cuidado, porque se você mandar para cá a denúncia de que está sendo traído, meu amigo, vai ser vergonha para você, hein? Vamos lá! A polícia prendeu um homem suspeito de chefiar o tráfico de drogas em uma comunidade da Zona Norte de Manaus. O compássia dele também foi detido. Além disso, três armas e uma grande quantidade de entorpecente também foram levadas para a delegacia. Coloca na tela, Dona Mira. Gemerson Augusto de Oliveira, de 26 anos, e Bruno de Oliveira Soares, de 28, foram presos no início da noite desta sexta-feira, com armas e drogas. A dupla foi detida pela polícia no conjunto Riacho Doce, região norte de Manaus. Os policiais militares da ROCAM chegaram até Gemerson, tido como um dos líderes do tráfico no Riacho Doce, através de denúncias anônimas. Assim que eles chegaram no bairro, localizaram um homem dentro do carro dele, com uma arma de fogo. Só a partir daí, eles chegaram até o segundo suspeito, o Bruno, que estava em posse de várias armas de fogo e também com o restante da droga. Foi feita a abordagem, na abordagem já foi encontrado o armamento, e logo depois ele indicou que na casa dele havia mais droga e armamentos também. Foram apreendidas várias porções de cocaína e maconha, uma balança de precisão, duas espingardas calibres .28 e .16 e um revólver calibre .38, além de munições. A dupla foi autuada por tráfico de drogas, associação ao tráfico e porte legal de arma de fogo. Na zona leste, um homem ainda não identificado morreu depois de trocatiros, com PMs da ROCAM na rua Fernando Cortês, na terceira etapa do Jorge Teixeira. O elemento avistou a viatura dobrando a rua, efetou disparos, né? E a equipe, evitando a justa agressão, efetou disparos contra ele, vindo ao vejá-lo. Segundo populares, o suspeito era conhecido por aterrorizar os moradores da região. Ele chegou a ser levado ao Hospital Platão Araújo, mas já deu entrada sem vida. Que situação, meu povo. Quero parabenizar o pessoal da ROCAM, né? Parabenizar o meu amigo Miqués Fernandes. Coloca aí na tela aí o nosso querido tenente da ROCAM, ele com toda a sua equipe, o trabalho da ROCAM excelente, está sempre nas ruas acompanhando as denúncias. E é isso que a gente quer ver. Bandido preso, atrás das grades e não dando trabalho para a população de bem. Os camaradas estavam armados, armados com duas, aquilo ali é espingada, né? Se eu conheço de arma, aquilo ali é espingada. Aquilo faz um estrago, meu amigo, que você nem pensa. Agora, dois vagabundos desses, eu fico me perguntando como é que esses camaradas ficam nas ruas de Manaus, assolta aí, né? Fazeram a população de bem, de refém, né? Lá e conversa, porque são amigos, né? Amigo no crime, olha aí, ó. Amigos no crime, preso juntamente. Cada um, né, vai para a sua cela. Aí vai separar a dupla? Vai não, prefere deixar de ficar junto lá. É porque bandido bom tem que ser preso, tem que estar atrás das grades. Para mim, bandido bom é bandido preso. Ô, amor! Não pode ficar fazendo a festa aqui fora, colocando a vida de pessoas que realmente cooperam com a sociedade em risco. Tá certo, meu povo? Graças a Deus aí, minha gente, ó. Vou prender esses camaradas, porque pelo amor de Deus, minha gente, olha só aí as armas aí. Continha de dinheiro, droga, isso aqui é queijo. Não é queijo não, meu amigo, isso daí é droga, né? Isso daí é droga. Olha só, quero mandar um abraço pro pessoal lá do Zumbi 2, quem tá pedindo é o Bruno Afonso, Pedro Ezequiel, Luiz Manga, um abraço pro Manoa. Um grande abraço pro povo do Manoa. Tô aqui ligado na minha residência, Reginaldo Pinto, um grande abraço. Lia Leão. Minha gente, meu Deus, tem muita gente aqui no Facebook ligada. Um grande abraço pro Francisco Júnior, lá de Benjamin Costan, Rui Mendes. Candida Nascimento, Maria Mello, Fátima, Rosana Mar... Minha gente, é muita gente. Daqui a pouco eu mando mais abraço pra todo mundo. Nós vamos de informação, porque o homem foi morto com um tiro de arma de fogo ao tentar se esconder na casa de sua própria sobrinha. O crime pode ter sido um acerto de contas, pois a vítima, infelizmente, era usuária de drogas. Coloca aqui pra mim na tela, coloca. O crime aconteceu no Beco Florestal, na comunidade Novo Reino 2, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. Segundo a polícia, a vítima, identificada como Idnei Oliveira da Silva, de 38 anos, estaria bebendo com amigos ali próximo ao Beco, quando foi surpreendido por pessoas que começaram a atirar, atingindo o tórax da vítima. Ele correu e tentou se esconder dentro da residência da sobrinha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo, dentro da casa. Ainda segundo a polícia, Idnei teria envolvimento com as drogas, ele seria usuário de drogas, e o crime pode ter sido motivado por uma dívida de tráfico de drogas. Mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar esse caso. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Mitozo, que já está no clima de novembro azul, né? Você viu, olha de azul aí, Barbosa. Já está no clima de novembro azul, estamos terminando. Olha aí, ó. Novembro azul, está certo, Bárbara Mitozo. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Se ele estivesse estudando, teria morrido? Não! Se ele estivesse trabalhando, o Ricardinho, ele teria morrido? Não! Se ele estivesse lá no distrito, trabalhando de madrugada, ele estaria dessa forma? Não! Ih, meu amigo. Piro! Aí é pedir para ir embora mais cedo. É? Aí é pedir para o camarada viver que nem alma penada, porque agora é o que vai restar para ele, né? Se ele era uma boa pessoa, céu nele. Agora, se ele era uma pessoa ruim, o Ricardinho... Tarumano. Já foi para o parque tarumã esse aí. Acabou. Né? Ainda tentou correr, tentou fugir. Aí, meu amigo, mas não deu. Já tinha sido baleado. Acabou, né? Indo abraçar o nosso querido. Querido não, né? Querido é para quem gosta, né? Para mim não é querido, não. Vai abraçar o capeta. Infelizmente. Vou aqui no meu amigo... Olha aí, ó. Mostra aí, Daniel Barbosa. O Pericles aqui da Amazônia. Cadê? Solta, solta aí. Olha o nosso pericão. Tava no São Balonauz ou não tava? Tava lá. Vem pra cá, Barbosa. Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa pra você. Esse cara gosta de zoar, olha. Vou aqui no Rui Mendes. Uma mulher de 55 anos morreu neste sábado. Minha gente, essa história é surpreendente, Barbosa. A mulher estava lá estendendo roupa de boa, né? Lá na casa dela, de repente, abriu um buraco e ela foi para onde? Na fossa, Barbosa. Hã? A mulher morreu extremamente e estava na merda. Merda. Mas infelizmente não é uma história engraçada. Ela acabou ali, os parentes tinham saído de casa. Mas quem vai contar melhor essa história aqui? Coloca aqui na tela do Namir que vão contar melhor essa história, vai. Pois é, o acidente aconteceu por volta das 9h30 da manhã deste sábado, na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Petrópolis. Segundo a irmã da vítima, Sônia Regina da Silva, de 55 anos, estava em casa sozinha quando o acidente aconteceu. A família havia viajado para Presidente Figueiredo para um passeio. A cena toda foi presenciada por uma vizinha, né? Segundo as informações da irmã, a Sônia estava estendendo a roupa quando o buraco se abriu no chão e Sônia caiu dentro da fossa. Os vizinhos tentaram retirar Sônia do local, mas não conseguiram. Então eles acionaram o corpo de bombeiros, que quando chegou lá na cena, no local, Sônia já estava no fundo do buraco, literalmente. Segundo informações dos familiares, o buraco tinha em torno de 3 a 4 metros de profundidade. O corpo da Sônia foi removido pelos agentes do Instituto Médico Legal. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Débora Martins. Que tristeza, gente. Nossos sentimentos aqui do programa da Miriam para a família. Agora, olha só, um camarada foi morto com um tiro na cabeça em um posto de combustíveis aqui em Manaus. Quem conta essa história aí? Quem conta, Daniel Barbosa? Quem conta? Quem conta? Ela nunca mais apareceu aqui. Quem é? Quem é? Gabriela Morena. Acertou, miserável. Coloca aí na tela. A vítima, Francisco Rafael Leitão, de 28 anos, foi morto com um tiro na cabeça. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de uma moça. E eles chegaram nesse posto de gasolina na Avenida Laguna, no bairro Planalto, por volta de 5h30 da manhã. O rapaz, ele desceu, comprou uma cerveja e ficou em pé no local, enquanto a moça ficou dentro do carro. Neste momento, chegaram homens em um carro ainda não identificado. Um deles desceu do carro e disparou um tiro contra ele. O rapaz morreu na hora. A moça ainda informou à polícia que eles tinham ido a uma casa noturna. E depois dessa casa noturna, eles foram até o posto de gasolina. O rapaz já teria percebido que estava aí sendo seguido. A polícia investiga o crime. Volto com você ao estúdio. É, minha gente, agora eu quero saber quem é que está na tarde. É o Rayan, é? Homem assassinado, não assassinado, Rayan. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. É bandido que fica burro. Bandido que fica burro. É bandido? Aí não dá, né, meu povo? Vamos lá, deixa eu dizer uma coisa pra você, meu povo. Manaus está fazendo 350 anos neste mês de outubro, meu povo. E além de reportagens especiais, entrevistas com especialistas, nós queremos a sua participação que está aí do outro lado. É, você que está aí do outro lado, você pode participar. Como, Luiz? Você vai gravar um vídeo lindo e maravilhoso. É, aquele de selfie assim, deitado, é claro. Tem que deitar a tela, né? E mandar pra cá dizendo qual é a Manaus que você quer para o seu futuro. Diga o nome, o bairro e qual é a Manaus que você espera para o futuro. Envia pra cá no 99327-6649. Você vai aparecer durante a programação. Que coisa bacana, né? Pessoas já estão mandando e estão fazendo. Confere isso aí. A Manaus do meu futuro é uma cidade com maior segurança pra nós. Conferiu aí? Que bacana. Participa também. E olha só, eu vou para o rápido intervalo. Daqui a pouco eu trago mais informações pra você. Tá bom? Não sai daí não. É bem rapidinho. Rápido. 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 Rápido.